Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. E hoje eu vou compartilhar com vocês a receita de um bolo queijadinho, muito prático de fazer, né? E que fica uma delícia. Para essa receita nós vamos utilizar um vidro de leite de coco, né? Que é 200 ml. 200 ml de leite integral. 4 ovos. Vamos utilizar uma colher de sopa de fermento em pó. 50 gramas de coco ralado. 50 gramas de queijo parmesão ralado, tá? 2 colheres de sopa de margarina. Aqui eu tenho 2 xícaras e meia, tá? De açúcar. E 1 xícara e meia de farinha de trigo. Medida da xícara, 200 ml. Então vamos lá ao preparo? Nós vamos começar batendo no liquidificador. Então nós vamos adicionar no liquidificador o nosso leite, né? O leite de coco. Vamos adicionar também a nossa margarina. O açúcar. Os ovos. Vamos tampar e colocar para bater, tá? E agora que nós já batemos, né? Nós vamos adicionar o nosso coco ralado. E vamos adicionar também o nosso queijo ralado. Terminamos de bater, né? E agora nós vamos, então, adicionar aqui no nosso bol, juntamente com a farinha de trigo, o nosso líquido. Adicionei um pouco do líquido e já vou dar uma misturada, né? Para evitar de ficar gruminhos, tá? E agora eu vou adicionar o restante, então, do líquido. Essa massa, pessoal, ela fica líquida mesmo, tá? Misturou bem, nós já vamos adicionar o nosso fermento. E a nossa massa está pronta, né? Então, agora nós vamos adicionar ela na forma. Forma untada, enfarinhada com farinha de trigo, né? Prontinho, pessoal. E agora é só levar ao forno, tá? Esses pontinhos brancos que vocês estão vendo aqui é o coco ralado que nós colocamos na nossa receita, tá? Então, vamos levar ao forno, temperatura aí de 180 graus. E quando ficar douradinho, né? Já vai estar pronto, eu boto o resultado para vocês. Bom, pessoal, e aqui está o resultado, então, do nosso bolo queijadinha, né? Olha só que delícia que fica. Uma maravilha, né? Eu espero que vocês tenham gostado aí dessa dica, né? Se você gostou, não esquece aí de deixar o seu like, compartilha essa receita, né? E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E aí Se inscreva no canal.